E hoje tem um aniversário anti-especial, é, é ele, o colaborador do mês, Jailson, feliz aniversário, meu querido, tudo de bom pra você, muita saúde, muita paz, e olha aí, ó, essa foto aí com a Andréia, a primeira foto com a esposa aí, né, isso, gente, vai, vai me dizer daí pra eu poder, essa aí eu conheço, Ficou, gente, essa foto ficou muito legal, não é? Pois é, Jailson, tudo de bom pra você, Andréia representando aí na foto, todos que fazem o Você em Dia, todos os seus colegas aqui, é como a gente sempre conversa através do nosso grupo, né, do WhatsApp, é sempre bom trabalhar e encontrar todo dia pessoas especiais que fazem aí a diferença, não é? A gente trabalha sem sentir que a gente tá trabalhando, é isso mesmo, tudo de bom pra você.